E chega até dois Uá, essa nem permita vai Essa dupla do Adoso Chega no bote todo putarado E chama o Marengue só pra conversar Nengue, esse muro já tá se muda Vê essa coloca que ela mete Vê essa coloca que ela tira Pesso, verso vai Até quando eu bater no chão Até, até vai Até quando eu bater no chão Até, até vai Sota, tem mais um meter roupa num sapo Tá pintada com a província de Luanda Nunca vou também no mato Estadaramente o tipo é causado Tamo de plano lixamos ao saldo E aquela luta que bebo já testemunha Por que é da jova Novo de mevo baga se assusta Paga se me for a esquina e truta É o baga, é o baga É o baga da goz Chega no bote todo putarado E chama o Marengue só pra conversar Nengue, esse muro já tá se muda Vê essa coloca que ela mete Vê essa coloca que ela tira Pesso, verso vai Até quando eu bater no chão Até quando eu bater no chão Até, até vai Até quando eu bater no chão Até quando eu bater no chão Até, até vai Chega A minha dama é tipo tá maluca Onde é o metro das posições Que eu sofri a lá no Kama Sutra Essa meu bebê burra não pensa Namorou com o pai da amiga dela Só cuidar com a torzinha e dar em cueca Essa jovem é muita putarada De fumaça te deixa babada Me convidei pra comer hambúrgui Vou com a prima dela preparar em salada Chega E dizem Até, até, até quando eu bater no chão Até, até vai Até quando eu bater no chão Até, até vai Até, até vai DJ Tyler fodido, tropa da búria, DJ VH, DJ Rasta doido, esse ano é pra imitar Até com a lua delusão, até com a lua delusão Repórter da NetVis, LB Music, o mais persistente do gueto